Você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país, informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, no interior de São Paulo, uma experiência que tenta reinserir detentos no mercado de trabalho. Em Ribeirão Preto, as mulheres invadem o trânsito e viram alvo de acidentes. Direto do Congresso, a medida provisória 746, que promove a reforma do ensino médio. E no Piauí, uma casa decorada para o Natal se transforma em alegria para as crianças. A mamãe noel existe e é nordestina. Em Araraquara, no interior de São Paulo, um projeto de ressocialização de presos foca no mercado de trabalho. É a jornada de cidadania e empregabilidade que pode resgatar a vida dos detentos dentro e fora da cadeia. Olhando daqui de fora, o tamanho da penitenciária de Araraquara assusta. A muralha, por si só, é tão grande que parece não ter fim. Nesta, uma das mais tradicionais casas penais do Estado, a segurança é reforçada. Da rua surgem muitas incertezas de como é lá dentro. E estando atrás dessa barreira, novas propostas surgem. Uma delas é a jornada de cidadania e empregabilidade. Imagina reunir um monte de gente para buscar orientar quase toda uma população carcerária, além de oferecer serviços básicos e ajudar no que for preciso. Administrar uma unidade como essa é uma tarefa bastante complexa. São quase 1.300 presos. Nesse total, mil participam desta jornada, com a proposta de oferecer conhecimento profissional e pessoal, além de dar algo simples, como uma certidão de nascimento. Mas a atividade vai muito além, segundo o diretor técnico da penitenciária. Primeiro de tudo, é dar um pouco de cidadania ao homem preso. Ele encontra aqui, às vezes, sem nenhum documento, sem RG, sem certidão de nascimento. E, quer dizer, nós estamos buscando a dignidade dele. E todo amparo social é importante. Ao menos, essa é a visão do coordenador das unidades prisionais da região noroeste do Estado, responsável por 41 presídios com quase 53 mil presos. Nós não vamos preparar esse preso para ir para São Paulo ou para o presidente Prudente. Nós vamos preparar para ficar aqui na região. Então, tem toda uma questão de especificidade com relação à mão de obra necessária no município, as empresas, o que esse preso tem que aprender para a hora que ele voltar para a sociedade, ele vai trabalhar e não delinquir novamente. Evaldo foi um dos idealizadores da jornada, enquanto o projeto piloto ainda em outro presídio do Estado. E, admite, se surpreendeu com o programa. Quando pensamos na jornada, pensamos na questão, inicialmente, de documento. Deixar as pessoas, aproveitar todas elas com a sua documentação, para sair em liberdade e já ser inserida no mercado de trabalho. Cortar essa fase de ir em busca dessa questão de documentação. Mas ela foi muito além, felizmente, porque trouxe para dentro da unidade prisional esses vários parceiros, diversos parceiros, como aqui em Araraquara. Por exemplo, a pessoa que faz carteira de trabalho está vindo aqui conhecendo exatamente para quem que ela faz a carteira de trabalho. São milhões de litros de água desperdiçados todos os dias de um lugar que ninguém presta muita atenção, o ar-condicionado. Tanto em residências particulares quanto em prédios públicos, a climatização do ar gera umidade que pode ser reutilizada. Veja na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Milhões de litros de água são produzidos por aparelhos de ar-condicionado de residências, centrais de climatização de repartições públicas e de centros comerciais. Volumes que são jogados fora todos os dias, mesmo em tempo de racionamento e de crise hídrica. Fazer reuso do que seria desperdiçado é justamente o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Carlos Felipe. A proposta determina que os novos projetos de edificações deverão, obrigatoriamente, contemplar mecanismos para captar, armazenar e conservar a água dos aparelhos de ar-condicionado. Aqui a casa já tem sete ar-condicionado hoje que já estão com esse sistema. Ele pega aquela água que fica pingando no chão e recolhe em um receptáculo que volta para uma caixa d'água que é utilizada para fins não de uso humano. Na Assembleia Legislativa do Ceará já acontece esse reaproveitamento. A água que é descartada dos ar-condicionados é usada para regar os jardins. Há o reaproveitamento de água de 40 aparelhos. A cada três dias, a água é retirada de uma caixa de 250 a 300 litros. Com isso, há uma economia de 2 mil litros de água por mês. A iniciativa foi desenvolvida pela Comissão da Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, na Assembleia, que acabou garantindo a casa a ser a primeira do Brasil com selo verde. Essa água é reutilizada aqui na grama, aqui nas palmeiras, né? E também é reutilizada aqui no estacionamento, terra aqui da Babor de Freito, onde temos várias plantas, entendeu? Onde, antigamente, o que acontecia, todo o dren daquela água caía, ficava um corregozinho ali, que acontecia muita... a criação de mosquita dengue, né? O uso nas plantas é por meio de uma mangueira, ou os próprios servidores fazem o trabalho por meio de um regador. O próximo passo é utilizar a água reaproveitada no radiador de todos os veículos da Assembleia Legislativa. Neste shopping da capital, também há reuso da água desde a inauguração, há dois anos. O sistema, além da importância ambiental, gera economia para o local. Nós economizamos em torno de 39,5% de água com relação a um empreendimento convencional, o que equivale a 50 milhões de litros de água no ano. Provavelmente, nós estaríamos utilizando essa água da concessionária, o que nós não precisamos fazer com a reutilização da água. A seguir, uma reportagem da TV Câmara sobre a Operação Lava Jato e as medidas anticorrupção que estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional. E da TV Senado, um especial sobre a discussão da medida provisória 746, que promove a reforma do ensino médio. Não saia daí, a gente volta em um minuto.